Enquanto escola, tem outras instituições que fazem o atendimento, mas a escola André Vidal é a única do município que atendem alunos com deficiência. Todos os tipos de deficiência nós atendemos. Atendemos deficiências múltiplas, deficiência intelectual, surdo, deficiente auditivo, deficiente visual, deficiente intelectual, como eu já falei, e transtorno do aspecto autista, comumente o autismo. Nós atendemos alunos com transtorno do aspecto autista em vários níveis e faixa etária. E dentro da parte educacional a gente tem obtido sucesso pedagógico. Nós temos várias atividades, vários projetos que são desenvolvidos para atender esse alunado com essa deficiência e a gente integra eles com as outras deficiências. Todos os nossos alunos nós trabalhamos a parte de socialização, de integração, também de integração das famílias. Então nós levamos nossos alunos com projetos, atividades externas, atividades internas, vários ambientes de aprendizagem. Porque o autista precisa disso, o autista precisa ter essa interação social, trabalhar essa parte, porque é justamente onde a deficiência é atingida a parte do cérebro, que é a comunicação e a interação social. Todos os nossos professores, nossa equipe, ela tem formação em educação especial ou atendimento educacional especializado. O ideal para o atendimento do autista é que ele esteja acompanhado do mediador, se ele estiver incluso no regulado. Nem todos precisam de mediador, nem todos. A grande maioria precisa, tem algumas exceções, que precisa do mediador, que é aquela pessoa que vai mediar os conteúdos e a fala do professor para aquele aluno com autismo. Ele atinge mais meninos do que meninos, realmente. A cada cinco crianças, quatro meninos e uma menina. Musicoterapia tem funcionado, outros não. Como eu falei, cada autista tem suas especificidades. Por isso que nós chamamos de autismo. Então, ele é individual, ele tem as características, mas ele se comporta, cada um, na sua essência. Como, por exemplo, uma característica autista é da sensibilização à audição. Tem uma audição sensível. E aí, esse aluno não pode trabalhar música com ele, porque ele não vai ter atenção. Ele vai ficar agitado, ele vai ficar nervoso e, possivelmente, agressivo. O autismo, ele tem tratamento. E o tratamento é intervenção de uma equipe multiprofissional. Qualquer outra situação sobre alimentação, sobre outros mitos que a alimentação influencia, que a vacina influencia, é mito. Existem estudos ainda na área de alimentação. Por quê? Porque alguns autistas, assim como qualquer ser humano, podem desenvolver alguma intolerância à glúten, à lactose. Então, pode acontecer de um autista, ele ser intolerante à lactose, ao glúten, a qualquer... Tem uma alimentação restrita. E aí, é tratado por uma nutricionista, por um nutrólogo ou por um especialista na área que nós chamamos de orto-molecular. Só que, como não são todos os autistas, por exemplo, nós temos alunos que têm restrição a alimentar e outros alunos autistas que não têm, que comem de tudo.